Olá amante dos animais, eu me chamo Daniel Queiroz, vocês estão no canal Descobrindo Animais. E hoje trago uma das aves com o método de caça mais impressionante, é a garça preta. Seu nome é científico e grita ardesiaca. Essa ave é encontrada em alguns países africanos, como Senegal, Sudão, África do Sul e Madagascar. Pode medir de 45 a 66 centímetros de altura. A sua plumagem é preta, prefere margens de lagos, lagoas de água doce. Pode ser vista em pântanos, campos de arroz e pastagens inundadas.